Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui finalmente para conversarmos então como foram as leituras do mês de julho, já agora na metade de agosto, mas tudo bem, não tem problema. É bom que eu também comento um pouco com vocês o que eu estou lendo, né? Muitas coisas aí eu já estou lendo há bastante tempo, nada mudou, mas eu comecei uma leitura nova essa semana agora que eu estou gravando vídeo, então eu já vou comentar com vocês também essa leitura aí, uma leitura mais curta, mais breve, de não ficção, um livro que eu comprei há pouco tempo também. Em julho então foi o mês do dia nosso em juli e gente, eu fiquei muito feliz com o resultado, pelo menos nas leituras do dia nosso em juli, o desafio de filmes e séries, eu sempre flopo, já aceitei, aceitei que esse desafio eu simplesmente não consigo cumprir de jeito nenhum, enfim, não vou nem comentar essa parte, mas na questão das leituras, né? Essas aqui foram as leituras que eu fiz no dia nosso em juli e gente, eu não acredito que eu li tanto assim em um mês, cara. Tudo bem que tirando o Ema, né? O Ema eu comecei a ler no final de junho, mas mesmo assim, cara, foram muitas leituras, então eu estou muito feliz porque, como eu comentei com vocês, eu estou com duas leituras que uma tá um pouco arrastada, que é a pequena Dorothy, né? E a outra entrou nos capítulos aí, que é o Outono da Idade Média, que estão bem difíceis de passar, porque vai falar um pouco de parte teológica, a respeito da fé e, enfim, enfim, pra mim é um assunto interessante, mas é um assunto um pouco difícil, né? Não é um assunto, assim, bacana de você se ler, sei lá, 10 horas da noite, né? No meio da semana, porque seu cérebro já não funciona mais. Então, a leitura tá se arrastando mesmo. Então, eu fiz uma pausa nessas leituras que estavam em andamento aí desde o começo do ano, que eu estou aí lendo a passeio de tartaruga e só pra me dedicar as leituras do dia 9 de julho e foi a melhor coisa, assim, que eu poderia ter feito, porque foi muito bom, gente. Acho que foi o primeiro dia 9 de julho que eu, assim, senti que eu consegui aproveitar, senti que realmente eu me desafiei e consegui cumprir as leituras que eu mesma me propus a fazer pro desafio, porque querendo ou não, por mais que a gente fale, ah, é só um desafio, é só uma brincadeira, não é pra você levar tão pra sério, e, infelizmente, eu tenho tendência de levar as coisas muito a sério. Então, toda vez que eu não conseguia cumprir algum livro que eu me colocava como objetivo pra ler durante o dia 9 de julho, seja nesse desafio, seja no Victuber, que tá quase aí, né? Temos aí em outubro, então, o Victuber, enquanto muitos canais fazem aí mês de Halloween, mês de terror, aqui a gente faz um mês é da literatura vitoriana. Então, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, muito satisfeita, apesar dos pesais, apesar de não ter sido um mês fácil, ainda não tá sendo, apesar de muitos contatempos que eu tive também no meio do caminho, enfim, a vida acontece também, né? Pro bem ou pro mal, a vida continua. Então, eu vou comentar aqui as leituras que eu concluí durante o mês de julho, teve um, eu acho, que eu concluí no comecinho de agosto, assim, na primeira semana de agosto. A primeira leitura que eu concluí, então, foi essa biografia bem curta, da de nós, chamada de nossa vida revelada. Você deve ter me visto comentando desse livro em um dos vlogs que eu fiz, eu acho que eu fiz três vlogs ou dois vlogs, não lembro agora, gente, mas eu fiz alguns vlogs durante o dia 9 de julho e pretendo fazer também durante o Victuber, né? Pra ter até uma tradição aqui no canal, vlogs sempre nessa época do ano. Essa leitura aqui foi muito boa. É aqueles livros que você pega pra ler sem dar muita coisa, sem dar muito crédito, sabe? E acha que não vai ser uma leitura muito interessante, mas foi, né? Até porque o assunto também me interessa muito. É uma biografia escrita pela Catherine Heath, é uma das poucas biografias que nós temos em português da Jane Austen. E essa biografia aqui, ela é bem resumida e foi escrita com a intenção de apresentar a Jane Austen para jovens leitores. Então, a autora usa ela de uma linguagem muito simples, muito fácil, direta, sem enrolação, sem muitas sem muitas digressões, vamos dizer assim, pra narrar, então, aí a vida da Jane, desde seu nascimento até sua morte e o seu legado, né? Tem um último capítulo aqui, que eu até vou pegar o nome dele, que eu achei muito, muito fofo esse capítulo, que é chamado de Nossa Jane Austen, né? Que é um pós-fácil, na verdade, em que fala, então, um pouco do legado da Jane Austen na cultura pop, no cinema, na literatura, ainda hoje. Então, a biografia, ela vai realmente passar aí por toda a vida da Jane, vai falar, então, sobre o seu nascimento, os seus amores, vai falar também da saída da Jane, da sua cidade natal, né? Com a nascida pra Beth, tudo que é mais importante na vida da Jane, que a gente vai ver se foi repetida em algum momento ali nas suas obras e é contada aqui pela autora. Então, recomendo muito. Essa biografia aqui foi, tava há bastante tempo já no meu radar, de leituras, né? Sobre a Jane Austen, mas eu sempre postergava a leitura, né? Mas agora, fica aqui a recomendação, se você não leu e tem vontade de ler, ou tem a biografia aí guardada, mas nunca pegou, vale a pena, tá? Se você quiser conhecer a Jane, se você não sabe nada sobre ela, recomendo bastante essa biografia pra vocês. A minha segunda leitura concluída, então, foi, claro, o Ema, né? Minha releitura de Ema, né? Como eu tinha comentado com vocês, eu sempre gosto de fazer uma releitura de algum romance da Jane, né? Faz parte aí dos desafios do dia nosso em julei. E, gente, que releitura prazerosa. Me diverti muito, ri muito, sofri um pouco também. Eu não vou me estender muito falando do Ema aqui, porque eu já fiz um vídeo no canal sobre o Ema, né? Então, a gente conversa lá sobre a obra, sobre o período que ela foi escrita, o período biográfico também, a gente comenta com detalhes, né? Alguns momentos da narrativa, com os meus comentários ineverentes sobre o Ema. Então, fica a dica. Uma leitura muito, muito boa. Era realmente o que eu tava precisando. Uma leitura mais leve, mais alegre, né? Apesar de ter alguns homens aqui um pouco tristes, mas vale muito a pena. Gostei muito de revistar o Ema. Hoje, a vez que eu li Ema, faz uns quatro, quase cinco anos já, então, eu não lembrava de muita coisa. Então, foi bom, assim, relembrar essa história que tanto me marcou na minha vida. Aí, então, eu acabei incluindo, meio que sem querer. Essa leitura eu não tinha planejado, mas eu fiz uma releitura, então, de Persuasão também. O meu romance favorito é de nossa, que também já tem vídeo no canal. É um dos vídeos mais acessados aqui do canal, que me deixa muito feliz. Então, eu li mais pelo Kindle mesmo, por conta da facilidade de poder levar o Kindle pra todos os lugares que eu tava indo, né? Eu viajei também, então, ficou mais fácil de ler no Kindle do que levar o livro físico. E, gente, que história maravilhosa aqui. Não preciso nem comentar a respeito de Persuasão. Eu já falei muito de Persuasão no vlog também. Eu comentei sobre essa minha releitura de Persuasão. E foi, assim, maravilhoso revistar essa narrativa. Foi tão bom, até melhor do que o Ema, na minha opinião, assim, essa releitura. Porque, realmente, a gente percebe a diferença de texto, né? De prosa aqui. Então, aqui a gente tem uma Jane já nos 40 anos, já. Na outra fase da vida, diferente do que ela tava quando ela escreveu o Ema. Então, é um romance mais melancólico, é um romance mais flexível. É um romance bonito, assim, em vários aspectos. Tanto tecnicamente, na questão da prosa da Jane, mas também quanto aos acontecimentos mesmo. Principalmente na segunda parte. Nem preciso comentar a carta do Capitão, né? Que é uma das cartas mais bonitas, né? É de amor, é da literatura. Uma coisa que eu li a respeito do Persuasão, que eu não lembro aonde que eu li agora, gente. Me fuge da memória. É que no Persuasão, eu acho que foi na biografia da Caterine Heath que eu li isso. Que o Persuasão é o único livro da Jane em que a gente vê os personagens, né? Os protagonistas, eles fazendo uma jura de amor. Assim, bem direta mesmo. Porque nos outros casais, nos outros livros, no Ogulho e Preconceito, no próprio Ema também, no Mencio e o Parque, enfim, nos outros romances da Jane, a gente não vê isso. Quando chega o momento que o casal vai trocar ali a jura de amor, a Jane, né? A narradora, no caso, ela sai da história, né? Ela se desloca da história. Então, ela deixa ali aquele momento íntimo que a gente preenche esse momento, né? Que a gente imagine como é que foi essa reconciliação, essa jura de amor entre os amantes. Aqui em Persuasão, não. Aqui em Persuasão, a gente tem a primeira e única vez em que a Jane descreve, então, a jura de amor. Então, a gente tem aqui descrito o único romance da Jane, pelo menos até onde eu sei, tá? Em que as juras de amor do Capitão Antwerp foram escritas. Então, nós leitores sabemos o que eles conversaram. Ou, pelo menos, boa parte do que eles conversaram. Então, o momento é da confissão do Capitão, o momento que ele pede perdão pra Jane, que ele confessa que a ama. Algo que a gente não vê nos outros casais, né? E eu lembro que quando eu li o Ogulho e Preconceito a primeira vez, e chegou finalmente a cena que o Darcy e a Lizzie finalmente começam, então, a conversar. Aí eu falo, é agora. É agora que eles vão falar, eu te amo. E aí, não. Não rolou. A narração seguiu, né? A narradora, o narrador simplesmente passou por esse momento, mas sem descrever o diálogo, sem descrever o que foi trocado entre eles. E aqui, não. A gente tem esse momento descrito que eu achei muito, muito... O que eu sempre achei muito bacana, é uma coisa que eu nunca tinha reparado na Jane, e que a Catarina Riff, na biografia dela, comenta a respeito disso. Eu achei muito bacana. Então, fica aqui a minha dica. Se você não leu o Persuasão ainda, aproveite e leia. E, por fim, a minha última leitura, então, para o dia 9 de juli foi o Novelas Inacabadas, né? Que isso foi o Watson e o Sandstone, né? Pra quem não sabe, a Jane deixou dois romances incompletos. Um foi escrito mais ou menos ali, por volta da época que ela se mudou pra Beth, né? Então, ela tinha uns 20 e poucos anos, eu não tô falhando aqui a memória. E o Sandstone, ela escreveu logo após o Persuasão, né? Ela começou a escrever o rascunho de Sandstone, ela escreveu por volta de 12 capítulos, só que, infelizmente, ela acabou falecendo e não terminou. No caso dos Watsons, diz, há várias especulações, ninguém realmente chegou a uma conclusão, mas a especulação mais forte, que é a que eu creio que aconteceu, né? Foi o motivo que a fez parar de escrever os Watsons, foi por conta da morte do pai dela, né? O Sr. Alston morreu pouco tempo, praticamente na mesma época em que ela estava escrevendo os Watsons. Não me engano, eles já estavam em Beth nessa época, né? Já estavam se mudando pra Beth. E ele falece, e aí, bom, ela acabou deixando o manuscrito de lado e, se não me engano, foi escrever o Ema, né? E aí, então, a gente tem aqui nesse livro, né, os dois romances, os dois textos incompletos. E o que é uma pena, porque eu gostei muito dos Watsons. Eu demorei um pouco, assim, pra me engajar na leitura de Sandstone, eu confesso pra vocês. Apesar de eu gostar da história, mas você sempre demora pra engajar, porque tem toda uma construção de cenário aqui, né, no Sandstone. E aí, quando chega no capítulo que o Sidney Parker aparece, né, fala, bom, agora as coisas vão ficar interessantes. Mas aí, o livro acaba, não tem final. Com os Watsons, eu já me engajei mais com a história mais rápido, né? Então, eu já estava mais interessada ali no todo o drama da Ema Watson. Essa jovem, né, que volta pra casa dos seus pais. Ela morava com uma tia rica, a tia rica se casou, né? O marido da tia rica não queria mais que a sobrinha da esposa morasse com eles, né? Não explica direito exatamente o motivo aqui. Talvez a Jenny deixaria pra explicar mais pra frente, mas infelizmente a gente não tem explicação. E ela volta pro seio da família, só que essa família dela, a mãe tá morta, né, e o pai também já tá nas últimas ali, nos últimos dias de vida, pelo menos que a gente sabe. E a família dela tem muitos irmãos, e os irmãos, assim, são pessoas no mundo difícil. Se tiver uma criação diferente da dela, enquanto que a Ema é mais refinada, aquela menina realmente da sociedade mesmo, que consegue conviver aí na sua sociedade, os irmãos não, são mais rudes, são mais grosseiros, e ela não se dá muito bem com eles, principalmente com a sua irmã mais velha, Margaret, né, acho que é a irmã do mês, se não me engano, e parece que começa a ter uma rivalidade aqui entre elas. Além de que tem um rapaz aqui, Tom, alguma coisa que eu não lembro o nome agora, que tá ali rodeando essas moças, e parece ser um tipo uma espécie de... de Dom Juan também. Aparece alguns personagens ricos, né, como o Lord Osborn, e gente, eu não consigo não lembrar do Lord Osborn de Evelina, da Frances Burney. O Evelina não tem vídeo aqui no canal, só tem um texto lá no meu Instagram, vocês podem procurar lá, acho que é 2019, que eu li o Evelina, e tem o Lord Osborn no Evelina. Eu falei, não, será que a Jane pegou o nome emprestado, assim, pra fazer homenagem ao Lord Osborn do Evelina? Porque o Lord Osborn do Evelina, ele foi um dos modos Mr. Darcy, né, caso vocês não saibam aí, a Jane se inspirou também no Lord Osborn pra fazer o Mr. Darcy, não completamente inspirado nele, né, o Mr. Darcy é um pouco diferente do Lord Osborn, né, bem diferente, vamos dizer assim, mas o Lord Osborn, mas eu, quando eu vi o nome, eu falei, putz, será que é o mesmo? Porque ele realmente é um gentleman, né, mas o Lord Osborn aqui, da Jane, não parece, parece ser um gentleman, mas, sabe quando você tem uma desconfiança ali, que tem alguma coisa errada, porque ele anda com esse rapaz, esse tom, e esse tom não é, não é um rapaz, não é uma flor que se cheire, sabe? Então, basicamente, esse é o enredo dos Watsons, nós temos algumas continuações, que foi escrito por todos os autores, que a Raquel Salaberry, ela comenta aqui na sua introdução, né, a gente tem uma introdução que fala também dessas continuações, e o Sandton é a mesma coisa, né, o Sandton vai narrar a história da Charlotte Haywood, que é uma moça de uma família bem grande, bem numerosa, e o seu pai faz amizade ali com o casal, que mora nesse balneário de Sandton, né, que eles estão construindo, junto com a Lady Berra, acho que é assim que é o nome dela, e esse balneário, eles querem fazer com que atraiam turistas, atraiam pessoas, atraiam ali gente com, né, com o poder aquisitivo, para poder transformar aquele balneário em um lugar turístico, né, e aí a Charlotte, a convite desse casal, vai passar uma temporada com eles, então ela acaba vendo todo esse entreveiro, né, do casal, dos parkers, né, no caso, para poder transformar esse balneário em um lugar lucrativo e turístico, é basicamente a história é essa, né, a gente não sabe muito bem o que acontece depois, porque os personagens estavam ali se apresentando, então quando a coisa começa a andar, o céu do caminho, a história acaba, então a gente não vai saber, esse é realmente o Sandton, a gente não sabe realmente como termina, como vai acabar a história, agora, os Watson também não, o que é uma pena, mas para você que é fã da Jane, acho que vale muito a pena você conhecer esses dois manuscritos inacabados da nossa altura favorita. Do dia nosso de July foram essas minhas leituras, fiquei muito contente, muito contente mesmo com o resultado, e agora eu vou comentar com vocês o que eu estou lendo, né, no momento, como é que está as minhas leituras em andamento aí. Para começar, eu vou falar então da pequena Dorothy, né, que eu estou lendo aqui no Kindle há mil anos, gente, e assim, gente, eu achei que era só eu, mas pelo visto, eu estava conversando com uma outra colega minha, lá no meu perfil de Scooby, ela falou que também, ela tinha tentado começar a ler a pequena Dorothy, e não conseguiu, porque o livro se arrasta demais. Gente, nesse segundo volume, eu admito que está muito arrastado, desde quando a Amy Dorothy foi lá para a Itália, cara, a história não anda, estou dando spoiler aqui, mas enfim, um spoiler, mas vocês não vão entender, porque vocês não leram, né, pequena Dorothy. Mas, cara, eu não sei o que acontece, tipo, não acontece nada, tipo, eu acho que os momentos mais legais é quando a gente volta para Londres, e o Arthur, né, está em Londres ali com a família dele, o arco da família do Arthur, eu estou mais interessada neles. Agora, na Amy e na família dela lá em Paris, em Paris não, na Itália, enfim, aquela coisa dela com a irmã, aquele negócio do pai dela, daquela governanta, sei lá, que mora com elas, ai, cara, está bem arrastada. Aquele casal, que eu esqueci o nome deles agora, me foge o nome agora deles, que também são na Itália, que é um casal de amigos também dos Dorothy, né, chatíssimo, então, assim, vou confessar para vocês, está difícil a leitura. Deixa eu só ver em quantos por cento eu parei. Eu estou, assim, chegando em 70% do romance, mas eu leio, quando eu pego para ler, eu leio, é, eu leio e simplesmente não anda. Não anda a história, eu estou em 68%. Exatamente aqui, no meio do capítulo que eu parei de ler. É, mas a história não está andando, está difícil, difícil, é, andar com essa narrativa. Nossa Senhora, e eu queria muito terminar, e, gente, eu preciso terminar esse livro antes do Vic Tuber, porque no Vic Tuber eu quero ler, é, um outro livro aí, que eu já escolhi, não vou falar ainda qual é, mas é um romance também, lógico, não tão extenso como a Pequena Dorothy, né, bem menor, um pouco menor, um pouquinho menor, mas é um romance longo também, então, assim, eu preciso terminar a Pequena Dorothy até setembro, até, sei lá, a última semana de setembro, eu tenho que terminar esse livro, gente, não dá mais para ficar me arrastando nessa leitura. E a Dinkins, né, faz parte do meu projeto Dinkins, é o livro favorito de muitos leitores que eu conheço, então, assim, eu não sei o que está acontecendo, se esse problema sou eu ou seu livro, ou seus dois. Mas, enfim, não está fácil. Esse volume dois não está fácil, o volume um estava bem mais interessante, esse volume dois aqui, eu estou me arrastando mesmo. E aí, como eu falei para vocês, eu estou ainda seguindo na leitura do Outono da Idade Média, né, estou no capítulo aqui, gente, chamado de O Realismo e o Sucumbir da Imaginação. Gente, esse capítulo aqui está duro, está duro de passar, porque é um capítulo um pouco mais teológico, então, vai contar um pouco das correntes teológicas que estavam ali ocorrendo na época do final do século XVII, não, final do século XVI aqui, acho que é XVI para XVII, né, porque basicamente é o final da Idade Média, então, assim, assim, eu entendo um pouco de teologia, eu estudei, assim, um pouquinho de teologia, né, mas, gente, não dá, cara, é muita fritação, então, entendeu? Então, eu tenho que ler e, tipo, ler de novo o parágrafo, eu voltar, eu falava, meu Deus, e tinha hora que eu ficava, socorro, eu não estou entendendo o que eu estou lendo aqui, porque é como fala a Fernanda lá do Instagram, né, a Fernanda Viana, é muita fritação, cara, e eu falo nesse sentido não muito positivo, porque eu não estou afim de ler tratado teológico, sinceramente, eu não estou afim, zero vontade, mas eu também não quero pular esse capítulo, então, deixa eu ver quantas páginas me faltam aqui, falta pouca página, agora vai, falta pouquinha página, eu também parei a leitura da Idade Média durante o Vinícius de Lai, né, umas três páginas e eu termino, gente, mas foi, assim, não foi só esse capítulo, o anterior também, eu esqueci o nome dele, também era bem estudos teológicos a respeito do que estava rolando na época, o simbolismo fenecido, é um capítulo muito bom, mas também, assim, fritação de cabeça total, e aí o próximo parece já ser mais tranquilo, o que é As Formas de Pensamento na Vida Prática, que é o capítulo 17, eu estou acabando o livro, gente, eu estou acabando o livro, eu acho que se tudo der certo, se tudo der certo, se eu não procrastinar, se eu não ficar aí enrolando, pode ser que eu termine esses dois praticamente ao mesmo tempo, assim, na mesma época, vou pôr essa meta, né, de terminar até a penúltima semana de setembro, por quê? Porque na última semana eu já quero começar o livro do Rick Thunberg, assim como eu fiz para o nosso celular, para adiantar, para dar tempo de fazer o vídeo também, né, aqui para o canal, então assim, gente, vamos lá, força na peruca que vai, é só eu não ficar enrolando, né, que é vergonha na cara também, e me esforçar, né, para ler esses dois livros aqui, que já está, ó, eu estou falando deles aqui com vocês, ó, há meses, desde o começo do ano, né, pois é. E aí, gente, eu comecei uma leitura essa semana, que esse livro eu comprei faz pouco tempo, eu acho que eu não mostrei no último book haul, porque eu comprei depois daquele book haul que eu gravei, né, mas eu estava de olho nele há bastante tempo já na Amazon, e aí eu passei na livraria, acho que eu acabei mostrando no último vlog, né, e eu passei na livraria e trouxe esse livro, e eu comecei a ler, assim, me deu vontade, eu já estava querendo ler mesmo, e aí eu comecei, então, a ler, um cachotão na minha biblioteca do Roberto Manguel, um escritor argentino, o livro se chama, assim, Encaixotando a minha biblioteca, uma elegia e dez digressões, tá, é um livro bem curtinho, e, gente, eu já estou apaixonada, apaixonada, eu estou na página 40 ainda, nem, até que li bastante, né, quando eu peguei ele para ler, acho que na terça-feira, hoje é quarta-feira, né, eu estou gravando esse vídeo, gente, que livro gostoso de ler, é realmente uma conversa de leituras, então, até o momento, eu estou adorando exatamente aquilo que eu queria, realmente ler, né, um outro leitor, um leitor mais velho, um leitor mais experiente, conversando com você a respeito de livros, de bibliotecas, de conhecimento, tem um texto aqui, no momento, no momento da sua digressão, né, que antes, entre os capítulos, ele faz uma digressão, só sobre alguma coisa, e ele fala que, uma coisa que, nossa, tão bonita, eu vou até achar aqui, o capítulo, porque, é muito lindo, e eu fiquei realmente tocada com o que ele escreveu, ele, ele comenta, né, na sua digressão aqui, que a interação com o outro ser humano, é o que nos torna, então, também mais humanos, né, porque o ser humano, ele, apesar de ele ser um homem, de ele ser uma criatura sozinha, ele precisa ter essa interação, e é aí que ele fala, a busca pelos outros, enviando mensagens, falando pelo Skype, procurando parceiros para jogar, estabelece nossa própria identidade, é o que fala o Bart Mandel, somos, ou nos tornamos, porque alguém reconhece nossa presença, o lema da era eletrônica, é dado pelo bispo Berkeley, ser, é ser percebido, tá aqui em latim, né, mas na tradução língua, no entanto, todas as multidões de amigos, prometidos pelo Facebook, todas as ordens de correspondentes, desejosos de unir-se através do saberspaço, todos os mercadores de promessas, que oferecem fortunas em terras estrangeiras, parceiros em bacanais virtuais, aumento de seios e pênis, sonhos mais doces e vidas melhores, não são capazes de remediar a melancolia essencial, que levou Platão a imaginar a sua história, após o coito, todos os animais ficam tristes, supõe-se que Aristóteles, ou talvez Galeno, tenha dito, acrescentando, exceto o galo, que então canta, Aristóteles referia-se à relação sexual, quem sabe todas as relações, com imagens, com livros, com pessoas, com os habitantes virtuais do saberspaço, gera em tristeza, porque nos faz lembrar, no fim das contas, de que estamos sós. Gente, eu li isso aqui, e eu, tipo, eu fechei o livro, e eu pensei, caraca, eu sabia disso, mas eu nunca pensei nisso. Eu sempre tive essa ciência, dessa solidão que todos nós temos, mas eu acho que eu nunca consegui colocar isso em palavras, e o Alberto Maguel colocou exatamente, em palavras, tudo que eu já pensei a respeito disso. Então, assim, gente, maravilhoso, maravilhoso mesmo, isso porque eu nem cheguei na metade do livro ainda, né, mas eu vou ter que fazer um vídeo para esse livro aqui, cara, eu vou ter que conversar com vocês sobre esse livro, porque está sendo uma leitura incrível, e só promete, né, eu comecei a ler com expectativas, e as minhas expectativas estão sendo cumpridas com essa leitura aqui, então, eu recomendo já fortemente, mesmo eu não ter me terminado de ler ainda, mas eu recomendo para vocês, a gente vai conversar sobre esse livro, sim, aqui no canal, tá bom? Mais trechos, e eu tenho certeza que aqui está recheado de trechos, assim, que eu vou acabar com meus post-its nesse livro aqui, porque eu estou adorando, adorando, o Alberto Maguel escreve de forma maravilhosa, eu nunca tinha lido nada dele, né, mas está aí mais um autor para eu procurar depois a sua obra, né, principalmente a obra de não-ficção dele, e li o Borges, né, tem que dar uma na cara, para a gente ler um pouco mais de literatura latino-americana, mas a gente vai, a gente vai arrumar essa minha deficiência, essa minha deficiência literária, aos pouquinhos, tá certo? Então, é isso, gente, essas foram as minhas leituras lidas, no último mês, o que eu ando lendo por aí, se fossem os capítulos, tá certo? Obrigada, então, pela paciência, eu sei que é chato ficar sem vídeo no canal, mas, enfim, eu fico muito feliz quando vocês assistem, comentam os vídeos também, então, muito obrigada aí pela companhia de vocês, a gente se vê então no próximo vídeo, beijo pra vocês, e até mais!